Joguei meu chapéu pra cima Olhei nos olhos da moça, enxerguei seu coração Passei a mão na viola, nasceu um pagode bão Pra pegar numa viola e falar que é violeiro Tem que ter peito sadio, tem que ter dedo ligeiro Competência e humildade, respeitar os companheiros Fazer moda no capricho, cantar pro Brasil inteiro Seguindo sempre a doutrina do saudoso Tião Carreiro Na estrada do sucesso precisa saber andar Tem pedras pelo caminho, tem espinho pra pisar Se tem um pra dar a mão, tem dez para derrubar Além de dom e talento, com a sorte tem que contar O alto preço da fama, nem todos podem pagar Cuidado com o invejoso e com o mal agradecido Que se esquecem facilmente dos favores recebidos Que falam como mocinhos, mas agem como bandidos Com certeza eles terão o castigo merecido Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido